E assim nós continuamos aqui por esse turismo dentro das barracas e eu vou invadindo aqui nesse momento, com licença senhoras, dá licença nós vamos invadindo aqui, aqui uma das pessoas que cuida da gente aqui na estrutura montada aqui na Praia do Pio, tudo bom? Tudo. Qual o seu nome? Adriana. Adriana, é difícil assim, dentro desse clima, nessa paisagem, eu acho que é até um prazer cozinhar, né? É um prazer, já gosto, né? E aqui tá melhor ainda. E a galera muito exigente assim, com os turistas, tem que fazer muita coisa variada, ou básico mesmo, tá bom? Não, não, tranquilo, tudo que faz eles comem. Tá certo, essa aqui é aquela que faz o rango pra galera que tá acampada por aqui, principalmente o pessoal que tem na estrutura, tem o prefeito Adriano Salomão, tem o Fernando Salomão, do grupo, e nós ficamos nessa barraca. E aqui é onde tá sendo feito todo o nosso rango. Muito gostoso, por sinal, coisa bacana, a dona Adriana tá de parabéns, ela e suas colaboradoras. As imagens são de Jale Silva. E aí E aí E aí E aí Obrigado.